Ô, Caizá, você fala português? Eu falo português. Árabe. Árabe, inglês, francês e russo. Porra, poliglota. Fala aí. Você pode falar assim. Boa tarde, galera do 7Cast. Quem nos acompanha em árabe? Eu sou um dia mais no 7Cast. Eu trabalho no YouTube. Eu sou um dia mais. Que vó. Olha. Nossa. Agora sim. Eu sou um bagulho de mim aqui, mano. Agora eu sou hétero, hein, mano? Nossa, fala no meu ouvido. Não, manda todas essas frases nas línguas diferentes. Eu vou tentar sacar. Vou tentar aprender. Mas, cara, eu acho que muito o árabe, cara, quando você começa a falar, vai ter muito R. Porque nós temos uma palavra, tipo, R. Aqui é quando nós engata. Tem R. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta. Tem uma letra que não existe. Essa aí é a mulher do sapo. Rara. 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 Merda. Aqui é rara, coisa boa. Nossa, aqui é rara. Rara é difícil. É, rara é difícil. Rara. Cara, eu acho que o árabe é mais difícil de todo mundo. Rara. É, rara. Português, você achou difícil? Cara, com que facilidade você aprende as coisas? Não, eu não estudo muito. Eu gosto de ouvir. Ah. Entendeu? Aí vamos nessa. Quando aprende o idioma, fica ouvindo. Ouvindo música. Sabe? Prestando atenção do jeito que você tá falando, sabe? Aí eu começo, escuto música. Estudo música, sabe? É mais fácil pra mim. Entendeu? Aí eu começo a aprender o idioma. Eu sempre fico anotando tudo no meu celular. Só que português até agora eu não falo direito. Pô, eu fico muito bravo comigo mesmo, cara. Não adianta, cara. É difícil. Às vezes eu falo super bem. Dizem que é a língua mais difícil do mundo. Cara, não sei se é mais difícil, mas, cara, pra mim tá difícil. Às vezes eu falo muito bem. Não, você tá mandando a vera. A galera tá compreendendo tudo. Às vezes eu falo muito bem. Às vezes eu travo igual um burro, cara. Mas sabe o que é? Entendeu? Aqui mesmo você deve estar falando. Esses caras estão falando as palavras que eu não conheço. Não, vocês estão falando muita coisa. É. Eu tô dando risa sem ter de fora nenhum. Sério? É nada? É. É. É.